o que é longe o que é sempre que eu conecto aqui e se mostra que uma maquiagem linda é essa você gostou da minha maquiagem ficou lindo uma conta contém um grão no mate ela não sai então não é fácil fazer uma barba igual assim como quer fazer uma barba igual essa essa aqui é no salão já nasceu pronto e vai sair pai você vê que foca caramba é sua mesmo o outro é eu falei é dela não vai falar mas é dele você prefere falar dele não é automático falei não se eu repetir então de novo pergunta da minha e que eu falei olha só onde a gente está com bafo civil na residência do g mas ali o famoso de nova velho e olha o famoso dani luque e achará mais alto dani morena dani morena agora é a mesma dupla da pessoa eu gosto de você de curva sério que é música de cor frente a frente então galera a gente veio aqui pra casa do da galera do bafos tv porque eles estão bolsas de pobreza bafos tv estão bombando na internet aí já tem quanto tempo de canal tem um mês de canal é aí foi idealizado já comer no final do passado mas começamos em março é em março hoje esses vídeos de vocês é um verdadeiro bar é um verdadeiro barbado é curto não curto é sé que isso é eu já eu nunca eu já eu nunca eu já eu nunca eu fiquei bêbado no loja eu nunca cara aqui foi o máximo bebeu que era a vó que nem tinha aquela água era não porque eu já pego mas você não faz careta ele não faz careta pois é o único que já ficou com mulher a experiência chegou de novo é um convite é curto no curto dani lima é porque a gente é se vocês fossem gravar aquele vídeo hoje o que vocês iam falar de dani lima isso é muito bom então mais alto fala que eu gosto fala que eu gosto de ouvir na capa pode falar o mais bonito de nanu que o ensaio mais liso amerece é claro curto você curte a mãe era antes né antes eu não curtiria não 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 curtiria porque eu só conhecia ali pelo vídeo é especial não conhecia de conversar então eu não curtiria por isso hoje eu já curto na frente é portava precisar de vocês e bicho vocês são famosos e pra caramba aí você tem mais de 20 mil seguidores mais de 20 mil seguidores postar conteúdo que possam conteúdo que as pessoas gostam o povo ama maquiagem eu acho que a pessoa aqui não tem uma foto que tem menos que talvez não é realmente hoje a gente está lembrando aqui que o nome do nosso programa hoje é sem pauta sem pauta é o quadro de hoje a gente chegou aqui confiando nisso visita nasce o novo quadro mega zoom visita aqui é quase ao vivo aqui ligamos a câmera e deixamos rolar deixamos rolar todo mundo tem crush todo mundo não atualmente não não atualmente não não dá tempo não dá tempo não dá tempo que a gente foi no canal cheguei em nova venece e não depois pois é pois é que a dany daqui agora 10 dias que está aqui não vou crush mas não vou crush mandem cá eu tô aqui a 18 horas também não tá bom gente quem tiver nada na fila né gente vai quiser ser o crush da dani pode dar ele vai namorou sério bom tem um namorado a dani mais afólico a a e como vermelho e sim qualquer dica pra daniela um crush que eu acho que a dica já seguiu meio que fez um ensaio né eu acho que foi eu acho que foi para fone com aquela coisa aquela foto naquela foto da praça eu acho que foi não foi dani sentadinha o legal outra também outra dica também mas o mesmo batom roxo né sim não foi o que vocês começaram o canal o que vocês começaram quiser fazer o barco de ver porque vamos lá porque felipe porque a gente sempre foi sobre tudo sempre muito sociável conhecido já tinha muitos amigos na rua é muito muito aí todo mundo rindo a gente para a gente dar opinião de tudo a gente fez o canal sempre foi foi o que não tem quando a gente chegava em casa a gente ia para o grupo que a gente tem até hoje no whatsapp começou primeiro o canal era barcos e o grupo já era barcos aí a gente comentava de tudo de todos os assuntos é felipe aí surgiu a ideia vamos fazer um canal vamos aí foi em um mês quem é que filma quem é que filma o que acredita a gente está a gente nós três a gente sempre faz o projeto a gente tem um roteiro que a gente antes antes a gente gravava na sexta editava no sábado para sair na quinta isso porque pessoal trabalho semana não tem tempo então agora a gente grava no sábado mudou todo o horário por minha culpa a gente ele faz curso ano de giovani aí mudou a gente grava no sábado e no domingo a gente edita é trabalho durante o dia das oito e meia dezoito horas a deluxe boutique uma loja de roupa eu acho que pode virar para nós eu faço maquiagem nos finais de semana e curso de maquiagem profissional à noite aí a gente tem muito tempo é cabelo faz não não cabelo não dani faz o dani faz cabelo a gente só escova tal não fazer 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 não não vou fechar o gol dele não ouvir o vídeo o dano salão maquiagem cabelo a gente maquiagem e cabelo dani lima e g mazarim praia olha 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 eu não sei como é que fez um aqui comigo ao vivo mas fez um mexer um é um mataria um o que ele tá ficando Não, 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 não. Não, 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 não. Mentira, você explora. Não, só não cortou. Não deixa, você arrasou. Mas tava lisinho, é porque agora... Agora ele deu uma estragada. Você sabe como é que é, né? É a vida. É, é verdade. 18. 20. 18? De puro sucesso. Já aguenta. Demaix. 17. Menor de idade. Ainda bem. Só porque você não aguenta ainda. Nós estamos com uma brincadeira aqui agora. Vocês são os reis, rainhas, reis. Da brincadeira. Você trouxe umas perguntas aí que eu não sei o que é. Trouxe umas perguntinhas aqui. Bem bacana. Você não vai ver, não. Lembrando que isso aqui é sem pauta. Sem pauta. Isso aqui foi de última hora. Eu tava lá na internet e falei, o que eu vou fazer? Megazum visita. Falei, eu não sei. Vamos ver aqui, então. Vou fazer... As piadinhas aqui, galera, são piadas sem graça. Ai, eu tô rindo só de você falar. Quem rir vai levar peteleco. Vamos começar com nossos questionamentos, as perguntas sem graça. Quem rir vai levar peteleco. Primeira pergunta sem graça. Por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Por que colocaram uma cama elástica no Polo Norte? Tem que saber a resposta. Se você não souber, não tem problema, não. Parou se pôr lá. Parou se pôr lá. Parou pra mim. Não, eu não vou falar não. Eu achei que era só ele que não podia rir agora. Eu também. Eu também. É que eu fico com dó, velho. Não, pode ser um ensaiado. Pode ser um ensaiado. Vai lá, Dani. Gente... Fraquinho, Dani. Vai. Como que é? Vai. Vai. Nossa. É de verdade mesmo. É de verdade mesmo. O que o 1 disse pro 0? Eu sou maior que você? Não. A gente é 10. Ai, meu Deus. A Dani pegou. A gente é 10. Gente, tem como pegar isso daqui? Tem, né? Nossa, cara. 4D não foi rir? Tá quente ainda. Tá quente. Cara, já deu? Gente... Não é cinematográfico. Nem instalou. Nem instalou. Olha aqui, mexeu com todas, tá? Mexeu com todas. Amor, atira sangue. Se um dia vocês entrevistarem a gente... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Mexeu com, mexeu com todas. Ele nem sente, hein? Sabe quando o sapato dá risada? Quando o sapato dá risada? Não, né? Quando o sapato dá risada? Não, né? Quando que era? Não, não precisa saber, não. Ah, não sei nada. Não, mas se não souber a resposta, eu corri. Não, não sei. Tá, não, não sei. Deixa eu falar a resposta. Qual é a resposta? Quando ele vê graxa. Ai, eu não entendi. Não, não vou rir. É muito ruim. Eu não sei mais ruim. Olha que peço. Qual o melhor chá pra calvície? O chá pra calvície? Qual é? Chapéu. É chapéu. Que faculdade essa que eu não fiz. Não sabia nada. Qual que é o rei dos queijos? O rei do queijo? É o... É o... Não, não tem graça. Não, não vou levar. Não, agora eu levo. Pera, 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 pera. Calma, deixa eu filmar aqui. Vai. Não sei, vai ter... É melhor o índio agora bater. É melhor... Vai. Ai, Jesus. Vamos três mal, então. Aqui, ó. Um, dois e... Nossa! Se arranhou. Se arranhou mesmo. Arranhou, cara. Nossa senhora. Como que o Batman conheceu o homem? Como que o Batman conheceu o homem? Lat? Boa? Batimóvel? Menino pro... Não. Pro prodígio. Bate o papo. Gente, é tortura. Isso daqui só eu levo. Ai, papai. Distorto pra ela. Tá bem velhinho, vai chegar com o braço. Vai chegar... Oh, você tá tampando ali. Que rosinha. Que lindo. Oi? Qual que é a cor barulhenta? É... É... A cor... A cor barulhenta. A cor barulhenta. Eu não sei. Bebê na barulhenta. Bebê na barulhenta. Bebê na barulhenta. Não é barulhenta. Tá, é. Você vai colocar... Mas é em português ou em inglês? É a resposta. Não, é em português. A gente não tem, não. Tem sim. A cor barulhenta é a corneta. Ah, que beijo! Ai, eu não entendi isso. Como é isso? Não é cor. Olha a cara da parede. Olha a cara da parede. Morena. Ah, que loucura. Mas em todos os vídeos, o que mais faz sucesso é a nossa risada. A gente é a nossa risada. Você vai ver no YouTube nos comentários, é só risada. Marca uns minutos, 3 e 40, a risada. Como é que é? E o Tico e o Felipe tá me engasgando, lembra? O Tico tá me engasgando. O Felipe engasgou hoje, eu vou levar e me engasgando. Nossa. E a risada é muito a moda. Gente, é muito... A gente não pode sair pra lugar nenhum, sério. A gente foi um velório, a gente riu. Nossa, sem situação. Nunca mais um velório pra vocês. A gente nunca mais. A gente agradece vocês terem vindo aqui. Vocês são sucesso, a gente agradece muito. A audiência teve hoje está muito bombada, a gente está acompanhando. Estamos muito felizes com a gente. E a gente agradece, o Bastille agradece. Ah, esse é o terceiro bloco, não quis errar. É o terceiro bloco? É o terceiro bloco. Tem que ser errado. Tem que ser errado. É o terceiro bloco. Olha, galera, essa foi a entrevista com o Bafos TV. Se você gostou... Corra! Gente, esse menino aqui tem que aprender a ficar chique. É TV. 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 É TV, né? É isso aí. Essa foi a entrevista com o Bafos TV. Se você gostou, dá um like no vídeo aí no YouTube. E se não gostou, dá um like aí também. Assim mesmo. Se dá deslike também, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu acho que eles vão gostar. Toda quinta-feira, 8h40, na TV Notícia. Pelo site também, www.redenoticias.com E ao vivo pelas páginas do Facebook da TV Notícia e do TV Megazoon. E se inscreve no canal Bafos TV. Como é que é? Bafos TV! Caramba! Bafos TV! Bafos TV no Facebook, no Instagram, no YouTube. Toda quinta-feira, às 11h da manhã. Não perca, hein? Isso aí! E curta uma página também. Gente! Esse foi o nosso programa mais top aqui. Essa galera é incrível com a sua parte. Esse foi o melhor bloco. Não sim, meu filho! Lógico! É o terceiro bloco? É, foi o melhor bloco. E eu falei o quê? Você falou o quê? Não sei. Com essa galera que eu adorei conhecer desde o Império. Puxa o saco. Ah, vou puxar o saco. Lógico. Pra ganhar também. Pra pegar carona, né? Não é? Não é? Não é ator, não é ator. Mas sério. Que bloco grande, né? Que bloco grande, né? Que bloco grande. Vocês são super simpáticos. Eu já me inspirei em você nas maquiagens, porque eu sou apaixonada também. Engê, posta a foto no Instagram e marca nós pra gente ficar famoso também. Ah, por favor, Engê. A gente vai postar. E manda pro pessoal se inscrever. 20 mil seguidores agora no Instagram. Olha. Obrigada, Brasil. Aquelas duas curtidas que você tem, você pediu o pessoal pra se inscrever. Puxa, tá ali lá. Tá bom, gente? É isso aí, galera. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Valeu. Semana que vem tem mais.